Chegou a hora das notícias, Zezé de Camargo e Luciano passam por um momento bem complicado Ludmilla vai à polícia após ser acusada de traição, peraí Xuxa passa por um momento bem difícil, complicado na Record E ainda Eduardo Costa, o seu pior momento na carreira Então, se liga no vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha, é super, mega importante Mas assista até o final que hoje tá bom demais O cantor Eduardo Costa tá passando por um dos piores momentos em sua carreira Como assim? É que muita gente viu que durante a última live do cabaré 1º de maio Ele brincou demais e tem se envolvido em muitas polêmicas Só que agora, seu eterno companheiro Leonardo decidiu Não quer mais cantar com Eduardo Costa Pessoas que teriam participado da live nos bastidores Perceberam que Leonardo ficou, está completamente decepcionado com o amigo Eduardo E não quer mais fazer shows com ele Eduardo Costa já prometeu que sua carreira vai mudar de vez E até 2021 ele promete não fazer shows É realmente uma situação bem difícil, bem complicada pra qualquer cantor Melhora para o Eduardo Já Ludmilla tá sendo acusada por um perfil fake no Twitter que bombou essa semana Foi um dos assuntos mais comentados Como assim? Ludmilla estaria traindo sua esposa Bruna Gonçalves com outra dançarina E já teria um caso de 1 ano Foi o que disse esse perfil fake no Twitter que bombou Ludmilla teria um caso com outra dançarina Tássia de Carvalho há 1 ano Bom, quase ao mesmo tempo que dura o casamento da Ludmilla com a Bruna Gonçalves Essa história veio à tona e Ludmilla foi até a polícia Ela quer saber quem foi a pessoa que criou esse Twitter E aí tá acabando com sua imagem de boa esposa Já na Record o clima tá bem, mas bem complicado para a rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel Como todo mundo sabe, ela participou do programa Conversa com Bial da TV Globo Bial agradeceu à Record por ter liberado a apresentadora Mas segundo o Fábio Oliveira do jornal O Dia A Record não sabia que Xuxa iria fazer um programa na Globo E também, segundo a mesma colunista, a Record não sabe que Xuxa já andou visitando o Projac Juno tá fazendo malhação, o esposo da Xuxa E agora? O contrato de Xuxa acaba no fim desse ano Muita gente já sabe ou acredita que Xuxa vai voltar para a Globo Porque ela já sabe que tem as portas abertas Muita gente acredita que o clima tá pesado na Record A Record espera então dispensar a Xuxa no fim do ano O que é que você acha? Já Zezé de Camargo e Luciano passam por um momento bem complicado Como assim? É que eles fizeram uma live no início de maio de 2020 E aí três músicos da banda de Zezé de Camargo e Luciano Estão infectados com coronavírus Zezé chegou a fazer o exame e foi comprovado que ele não tá com a doença Mas eles estão realmente muito preocupados Se mais pessoas da banda estão com a doença E se algo pior possa vir a acontecer com eles Nada fácil, bem complicado Faleceu nessa segunda-feira Vadão, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Aos 63 anos Ele estava tratando de um câncer em São Paulo Ele foi responsável por revelar Cacá Técnico da Seleção Foi técnico do São Paulo, do Guarani, do Corinthians Muitos foram os famosos jogadores de futebol Revelados pelo Vadão A Marta da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Lamentou nas redes sociais Muita gente famosa Conhecer esse cara super talentoso Para o futebol brasileiro Vai deixar saudade E aí, gostou do vídeo de hoje? Então curte, comenta, compartilha Deixa seu recado Aqui você pode tudo Aqui o bloco social é todo seu Esquece não Se inscreve, compartilha Curte o bloco social Tchau, tchau